A tentativa é exatamente para ele, vai embora o Verão, ganhou, ganhou o Verão, tem o Danilo, o toque no meio, goooooool! Oooooooool! É um lançamento para Verão tentar ganhar com o Nathan Silva, tenta impor o corpo, Verão ainda vai ficar com a bola, tem só que perigo, Verão dentro da grande área, assistência e empata! Empata Palmares e Dudu praticamente em cima e a primeira intervenção do jogo do Gabriel Verão é para produzir essa... Aqui está o Verón, tentando usar um pouco desse ritmo, ele usa sua força também. Verón! E na porta doce, estamos ligados! Dudu! Destruindo um marcado! De Palmeira, o fez!